Ah, a muralha está caindo, ah, já está acontecendo, ah, é o derramar do poder, do poder, do poder de Deus. Ah, a muralha está caindo, ah, já está acontecendo, ah, é o derramar do poder, do poder, do poder de Deus. A muralha está caindo, já está acontecendo Vem um derramar do poder, do poder, do poder de Deus A muralha está caindo, já está acontecendo Vem um derramar do poder, do poder, do poder de Deus Já a moral está caindo Já está acontecendo Venho derramar, venho derramar O poder de Deus Há um milagre reservado pra você